O que tem de jogos modernos hoje em dia pra garotada se divertir, gente? Brinquedos Laura, né? Ainda mais aqui na Brinquedos Laura, que é líder em games no Brasil, tenho certeza disso, porque ela sabe exatamente o que a pessoa quer. Ela quer os últimos lançamentos, ela quer as consoles mais modernas, quer a variedade de jogos, ela quer ser bem atendida, entendeu? Ela quer chegar na loja e o vendedor der a dica certa pra ela. E os vendedores entendem de games, eles ensinam até mesmo os clientes como fazer o jogo da melhor forma. E tá em promoção aqui, vamos lá? O que a gente vai mostrar hoje? Tá em promoção, vamos mostrar pra você dois games top de linha, que é o Playstation da Sony e o Nintendo 64. O Playstation da Sony já é líder de mercado faz muito tempo, porque ele tem uma variedade enorme em títulos. A grande sensação desse último modelo é o DualShock, que é um controle que vibra, é a grande sensação. E ele também, ele é CD player. Porque ele utiliza games em CD, então ele é CD player. E o preço? R$ 4,99. Perfeito. R$ 4,99. R$ 4,99 em três vezes você pode fazer sem juros no cartão Visa, Credicard e American Express. Isso. Agora vamos falar Nintendo 64, que o nome Nintendo já diz tudo. Dispense, é Nintendo, é radical, detona. Aqui no Brinquedos Laura você encontra um preço campeão, hein? Quanto? R$ 439,00. Gente, como eu tava falando, tudo em três vezes sem juros. E olha aqui a variedade de games que eles têm, gente. E para o Nintendo 64 você tem o último lançamento, que é o Salt Park totalmente legendado em português. E olha que beleza aquele joystick. Vamos encerrar rapidinho aqui, né, Marcos? Não dá tempo, vamos lá. Game Boy Color. R$ 229,00. Garotada, adora esse, hein, gente. E o Game Boy Pocket, que é mais em conta, R$ 79,00. Isso aqui para a garotada ter na mochina. E você sabe que eles se divertem. Telefone 51815261 no Shopping. No Shopping, Morumbi, Paulista, Centenote e Vida Poera. Você tem controles radicais aqui, hein? E tem muito mais para os seus filhos e para você mesmo. Corra aqui para o Brinquedos, Laura.